Não confie em ninguém Não confie em ninguém com mais de trinta ternos Não acredite em ninguém com mais de trinta vestidos Um diretor que há mais de trinta minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida Eu meço a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não passo Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Passo mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído O artigo trinta eu conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Passo o mundo novo na fumaça Não confie em ninguém com mais de trinta anos Não confie em ninguém com mais de trinta cruzeiros O professor tem mais de trinta conselhos Mas ele tem mais de trinta, foi mais de trinta, foi mais de trinta Não confie em ninguém com mais de trinta ternos Não acredite em ninguém com mais de trinta vestidos O diretor tem mais de trinta minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida Eu meço a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Passo mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído O artigo trinta eu conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Passo o mundo novo na fumaça Não confie em ninguém com mais de trinta anos Não confie em ninguém com mais de trinta cruzeiros O professor tem mais de trinta conselhos Mas ele tem mais de trinta, foi mais de trinta, foi mais de trinta Não confie em ninguém com mais de trinta tempos Não acredite em ninguém com mais de trinta vestidos O diretor tem mais de trinta minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida